Fala aí, queridos queridos maçãs do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Stalker 2017, curiosidade, mais uma vez eu não consegui postar esse vídeo no sábado, mil perdões, mano, vocês estão ligados, quem tá me seguindo no Instagram tá ligado, a correira aí que tá sendo, mas, mano, pode ficar tranquilo que eu vou sempre ajudar aí vocês, que sempre me ajudaram, e se você tem um gol bonito, cara, se você tem um canal de PS, um canal de FIFA, e você quer crescer ou quer realmente, sei lá, aparecer, fez um gol bonito, e tal, acha legal compartilhar com as pessoas, mano, me manda esse gol, não perde tempo, me manda esse gol, que vai todo sábado sair aqui, que era pra sair sábado de novo, mas acabou saindo domingo, né, mas sábado que vem vai sair, no dia certo, né, e é isso aí, top 5, né, na semana passada ganhou 2 aí, né, ganhou o gol número 2, vocês estão vendo aí a votação de fundo, né, que é do Bernardo, né, que foi um puta golaço de bicicleta, diga-se, de passagem, né, cara, e é isso aí, de bike, que meio voleio ali, a gente tem que ficar decidindo, e hoje tem mais 5 gols aí, hoje tem uns 5 gols top, hein, cara, tem gol bonito pra caramba, espero que vocês curtam, né, o link da votação tá aí embaixo, lembrando que a primeira semana quem ganhou foi o Herman, a segunda agora foi o Bernardo, então já foram 2, né, 2 gols bonitos aí, depois a gente vai ter um top 10 lá no fim do ano, pra vocês decidirem qual vai ser o gol mais bonito dos inscritos deste ano, beleza, então se você fez um gol top, você fala, mano, tem que mandar esse gol pra concorrer e tal, e não sei o que lá, beleza, gurizada, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar o like, gurizada, também, né, o like é muito importante, e comentem aí embaixo o que você tá achando dos gols e da qualidade, né, cara, dos vídeos, né, pode ser FIFA, pode ser Pro Evolution, tanto faz, entendeu, se você fez um gol bonito, só me mandar que vai sair aqui no canal, se o seu não saiu agora, fique tranquilo que o seu vai sair sábado que vem, e se não saiu sábado que vem, vai sair no outro, todos que estão me mandando, eu tô enviando, belezinha, vou ficar nessa aqui então, muito obrigado por tudo, vocês são top demais, aguardem aí mais novidades, série de Master League, tá vindo aí, gurizada, tá chegando, tá saindo da sala, tá saindo da jala série, hein, vou ficar nessa aqui então, abração, fui, life is good. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.